E agora chegamos àquela hora que vocês já acostumaram a nos dar uma enorme audiência Que é a hora de mostrar a gastronomia do destino que visitamos Hoje é Felgueiras, estamos no Brasão, que é do meu querido Antônio Carvalho Conhecido de muitos brasileiros, onde ele anualmente vai fazer o bacalhau do pavão Da Escola de Samba Unidos da Tijuca Vereador já esteve conosco na manhã, tudo bem? Bom dia É aqui que nós vamos almoçar Sim, é aqui que vamos ter o prazer de provar as especialidades do bacalhau, do cabrito e do boi no bafo também E bom vinho E bom vinho verde, sim, vamos ter a honra de provar um bom laureiro com alvarinho E um trajadura com alvarinho De uma quinta a cerca de 500 metros daqui, que é a quinta de Maderno E temos aqui mais uma grande personalidade desta cidade ao seu lado Sim, temos aqui o vice-presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Fernando Fernandes Que irá fazer a honra também de nos guiar nesta visita Muitíssimo obrigado, o prazer é todo meu Muito obrigado pela distinção da honra de almoçar connosco Muito obrigado, sejam muito bem-vindos a Felgueiras Será um prazer enorme almoçar com vocês E mostrar-lhe toda esta diversidade gastronómica que nós temos E obviamente ao sabor sempre de um bom vinho verde Mas Felgueiras não é só turismo, não é só gastronomia Felgueiras é muito mais do que isso Felgueiras é um concelho jovem, um concelho empreendedor E temos tido a sorte e a audácia de todos os felgueirenses Que apostaram neste concelho Para que desenvolvessem economicamente esta terra E ela tem evoluído, tem crescido Muito significativamente em termos económicos O turismo vem acompanhando também esta dinâmica empresarial Mas isto deve-se essencialmente ao trabalho árduo Ao incentivo, à motivação e ao investimento dos felgueirenses Para além dos felgueirenses Nós enquanto concelho jovem, enquanto terra jovem Também queremos atrair o investimento exterior É com esse investimento também que queremos potenciar ainda mais esta terra E obviamente que todo o investimento privado será acompanhado pelo investimento público E nós temos feito e temos em curso alguns investimentos de milhões de euros Na melhoria de todas as condições ao nível de infraestruturas básicas do concelho E também para que todo o investidor que venha de fora do concelho possa ter aqui as melhores condições Para gerir os seus negócios e tirar daqui a rentabilidade que assim vislumbram e assim desejam Quais são as necessidades, ou as maiores necessidades para se investir hoje? As maiores necessidades estão relacionadas com a habitação Felgueiras ao longo dos últimos 10 anos teve um decréscimo muito grande em termos do investimento na habitação Hoje sentimos esse déficit e é com o investimento nessa área que nós queremos potenciar esta terra De que forma? De uma forma muito simples Se tivermos alojamentos disponíveis para as famílias Vamos conseguir com que elas criem aqui as suas residências, criem aqui os seus lares Constituam cá as suas famílias E com essa dinâmica de mais gente, de mais massa, digamos, trabalhadora Também virá certamente ajudar a potenciar todo e qualquer investimento E todo e qualquer negócio que aqui também se venha a sediar Nós vimos na manhã de hoje, onde nós vamos ficar hospedados Um empreendimento magnífico, para lá de 5 estrelas, turístico E isso realmente faz com que outros investidores se espelhem Nesse investimento e de um brasileiro Verdade, eu sei em concreto ao investimento que se está a referir Que é de um conterrâneo E ele irá permitir-me certamente assim que o trate Um conterrâneo nosso, o Fernando Horta É um investimento que Tem muito significado para nós Queremos continuar A ter esse tipo de investimento E eu creio e acredito que será E esse investimento acabará por ser replicado Por outros investidores Ao nível desse tipo de investimentos Temos vastas e inúmeras quintas em Felgueiras Têm sido reconstruídas e têm sido adaptadas Não só para o turismo, mas também para a produção agrícola E temos tido, de há uns anos a esta parte Sensivelmente desde a última década Um fenómeno muito curioso Que é o aproximar de agentes aos terrenos agrícolas Nós, há uns anos, tínhamos imensos terrenos Uma imensa área agrícola Que não estava a ser cultivada Hoje em dia, essa tendência já não se verifica E tem-se verificado ao oposto É as pessoas procurarem a terra para cultivarem a terra E posso-lhe dizer que Em termos de área, temos uma área muito reduzida Em termos do Conselho De área agrícola Que não está atualmente a ser fabricada A ser trabalhada Portanto, ficamos e congratulámos-nos Com este tipo de dinâmica E é nisto que queremos apostar Porque se os felgueirenses estiverem felizes Irão receber certamente muito bem Todos os que nos queiram visitar E teremos, obviamente, um Conselho também muito mais feliz E estará sempre braços abertos para receber tudo e todos Mais uma vez, muitíssimo obrigado Pelo senhor dispensar o seu tempo Almoçar conosco Aqui mesmo, à porta do restaurante Brasão Esperamos ter um bom almoço E que você, que nos assiste Saiba que aqui em Felgueiras Existe uma cidade linda Próspera Para você viver Visitar E investir Assim é Portugal Um almoço De garbo elegância E com qualidade E no lugar Que eu já sou fã Antes de vir visitar Felgueiras Profissionalmente Como faço hoje Eu já frequentava Essa casa Esse restaurante É aqui de um grande amigo O seu Carvalho Que já é conhecido De muitos brasileiros Um chefe Renomado aqui em Portugal Em Felgueiras E que está sempre assim O seu Antônio Carvalho Tem sempre Esse sorriso No rosto Essa satisfação Em poder receber Os seus amigos Com pratos Confeccionados Cinco estrelas Medalhados Muito Promessa Cumprida Meu amigo Carvalho Não é Mesmo estando aqui Profissionalmente Eu quero te dar Um abraço E ser premiado Pelo vice-presidente Pelo seu vereador Pelo presidente Aqui Do comércio Da indústria Não é Pelo meu amigo Luiz Augusto Por tantos amigos Aqui do Rio de Janeiro Estar gravando E mostrando Um pouco da gastronomia De Felgueiras E do seu restaurante Carvalho O que que nós temos hoje? Eu vou buscar Uma costela de boi Que é uma É um prato fabuloso É um prato Que fazemos Às quartas Sábados e domingos Aprendi no Brasil Provavelmente Tenha Criado outra forma Não vou dizer Melhorar Ou piorar Que não sei Mas criei outra forma De agrelhar Eu vou trazer já Essas são umas luas Como dizem As parceiras Do nosso mar Com azeite De qualidade Vinagre Alho E a própria Lula Que tem muita qualidade E essa cebola? Aí é um Isto agora Nas modernistas Antigamente Era uma punheta De bacalhau Mas cadê o bacalhau? Agora é um carpaccio De bacalhau Com os tempos modernos Lá no Brasil Nós recebemos Carpaccio De bacalhau Mas antigamente Era um punhinho De bacalhau Agora é carpaccio De bacalhau Mais modernos Mais sonantes Mas o conteúdo É o mesmo E lá O cabecinho Açado no forno Daquele de leite Como vocês dizem Muito bom Vamos estar E agora vamos estar Então a costela Se me permitem E o bacalhau? O bacalhau Já foi O bacalhau Aqui hoje Há um Um pacto De não haver bacalhau Vamos tentar Calmo estar Essa falha Mas temos outras coisas Assim é Portugal? Assim é Portugal Obrigado Brasil Até Janeiro Essa é a famosa Costela no bafo E o meu amigo Carvalho Disse que trouxe A receita do Brasil E colocou O seu talento A sua experiência E algo mais Além Das lulas Do bacalhau Do cabrito E de muitas outras coisas Que você poderá comer Aqui Nesse restaurante Em Felgueiras Qualidade Requinte Para você Com preço justo Aqui no Brasão Afinal Assim é o final Essa é o final Essa é o final Só Foi pior ou foi pior? Vamos lá. Agora, visitamos a Igreja de Santa Quitéria, que comemora 300 anos neste ano. Vamos saber um pouco da sua história e depois subirmos até o ponto mais alto para olharmos e conhecermos ainda mais a cidade de Felgueiras. Afinal, assim é Portugal. Estamos agora na Igreja de Santa Quitéria. Por sinal, lindíssimo, comemorando 300 anos. Conta um pouco da história de Santa Quitéria e desses 300 anos. É verdade. Este é um ano em particular em que o Santuário de Santa Quitéria está a celebrar os 300 anos. Portanto, estes 300 anos, nós temos várias atividades aqui no Santuário de Santa Quitéria para chamarmos todos os turistas. Portanto, Santa Quitéria nasceu cá. O pai de Santa Quitéria era o braço direito de Julio César, um governador em França. Mas quando o pai de Santa Quitéria foi para a França, a mãe ficou grávida. E então ela teve nove filhas. Nove filhas, é verdade. E então aquilo que aconteceu foi que ela não queria dizer ao pai, porque, como deve calcular, o marido foi para fora e ela não sabia como é que iria explicar ao seu esposo. Portanto, entretanto, dizem que nove é o número de pouca sorte. E então ela pediu uma funcionária, que era Santa Cita, como temos ali naquele altar lateral, pediu uma funcionária, que era Cristá, para afogar as meninas. Então, aquilo que aconteceu foi que a Cristá pediu um bispo de Braga, aqui em Portugal, que é o Santo Ovidio. E aquilo que aconteceu foi que o santo pediu ajuda a várias famílias. Então, dizem que as santas ficaram, portanto, ficaram em casa de algumas famílias. Mas dizem que cresceram com, enfim, com riqueza e tiveram toda a educação. Portanto, um dia mais tarde, Santa Quitéria quis saber quem é que foi, portanto, os pais biológicos. E então, aquilo que aconteceu foi que, portanto, confrontou os pais. O pai reconheceu-a como filha e, então, disse que ela tinha que ser, portanto, não podia ser Cristá. Então, aquilo que aconteceu foi que o pai, portanto, não autorizou isso. Ela disse que deu a sua virgindade a Jesus Cristo. Então, aquilo que aconteceu foi que o pai mandou cortar a cabeça à sua filha. Portanto, onde a cabeça de Santa Quitéria parou, portanto, a cabeça de Santa Quitéria regulou pela encosta abaixo. E onde parou, abriu um jarro d'água. Isso. E diga para nós, quando é realizada a festa em honra Santa Quitéria? Portanto, a festa é realizada em julho, no dia 29 de julho, cá. Portanto, é uma festa bastante grande, que atrai, cada vez mais, atrai toda a comunidade, atrai toda a população e, cada vez mais, tem mais turistas. E aconselho vivamente a virem cá. Eita, João! É a primeira vez que eu venho a um sítio onde estão colocados tantos sinos. Me fazem viajar no tempo, porque antes era manualmente. Mas, hoje, não é assim. Sim, é verdade. Portanto, antigamente, tinha de ter aqui um senhor ou dois, ou vários, para tocar os sinos. E agora, graças a Deus, com as novas tecnologias, o sino toca automaticamente, em 15 em 15 minutos. Portanto, de acordo com a história, a torre sineira foi a última parte a ser construída aqui no santuário de Santa Quitéria. Inicialmente, a torre sineira, inicialmente, a igreja começou com uma parte ortogonal, com a cruz grega. E depois, mais tarde, passou com o desenvolvimento das obras, passou com a cruz latina. E pronto, e lá está, cá estamos na torre sineira, com vários sinos. Mas tem mais degraus para nós subirmos. Sim, tem mais degraus e uma vista fantástica, fabulosa mesmo. Então vamos, assim a Portugal. Caminhando um pouco na história de Santa Quitéria. E também ajudando a desfazer um almoço espetacular no brasão. Assim é Portugal. Eita João, que perspectiva nós temos aqui da vossa cidade de Felgueiras, que eu sabia que era grande, mas não assim, toda a nossa volta nós vimos construções, casas, indústrias, fábricas, estradas de um lado e do outro. Que cidade próspera essa de vocês, rapaz? Posso dizer que esta é uma perspectiva bastante privilegiada. Aqui em cima da torre sineira tem um crucifixo. Um crucifixo que durante a noite está aceso com luz. E todas as pessoas, ou quase todas as pessoas do Conselho de Felgueiras conseguem ver esta cruz. Portanto, podemos dizer que conseguem ver Santa Quitéria e podem rezar a Santa Quitéria em casa, por exemplo. É uma perspectiva bastante muito bonita e tem uma vista favorável. Turistas ali, João? Sim, sim. Nós, neste fim de semana, portanto, neste fim de semana temos um grupo de pessoas jovens que pertencem à JMV de Vicentinos. Portanto, é um grupo que o Santuário de Santa Quitéria, ou seja, as irmãs, está a acolher todos estes jovens. Felgueiras tem muito mais atrações. Assim é Portugal.